Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Morro dos Bugios e o vídeo de hoje traz uma grande novidade tivemos a primeira entrega dos Paralelepípedos aqui para a confecção da nossa estrada essa que é a primeira entrega de quatro entregas cada entrega vai vir aí com 60 metros quadrados para totalizar 240 metros quadrados que é o que a gente vai precisar para fazer o trecho que a gente deseja então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui das pedras vou contar para vocês quais vão ser os primeiros passos aí da confecção já que hoje também vieram os calceteiros aí que são o pessoal que vai confeccionar a estrada, montar ela né e aí eles já me passaram as orientações algumas coisas a gente vai ter que fazer um pouco diferente também do que a gente imaginou mas que no fim vai ficar muito legal então eu vou compartilhar com vocês tudinho então está aí a primeira entrega, 60 metros como eu falei o caminhão conseguiu vir até aqui e a gente foi jogando aí para os lados claro que mais desse lado porque desse lado aqui elas iam rolando ali para a grama então o que deu para segurar aqui na valeta né e ali, então ocupa bastante espaço, 60 né então as próximas entregas a gente vai ter que fazer provavelmente ali do lado do portão, ali na rua mesmo e depois a gente vai ter que subir com esse material de máquina e é isso que eu vou contar para vocês daqui a pouco explicar qual que vai ser o plano então pessoal, gostei bastante desse lugar que a gente comprou porque olha a espessura dessas pedras quanto mais grossa né menos chance tem dela soltar do lugar e quanto mais peso, mais assentada ela vai ficar né inclusive o pessoal que ia calçar me disse se vocês pegarem pedras com menos de 10 centímetros eu não recomendo colocar aqui no morro porque ela pode erguer né depois quando tem tração tu acaba criando um degrau com a pedra né digamos assim, o pneu vai sempre pegar nessa parte aqui e jogá-la para trás se ela é uma pedra pequena ela vai serguer e sair tipo essa aqui ela não é muito grande ó mas já tem mais que 10 e é o suficiente agora essa aqui que eu estou mostrando é imensa né deve ter quase 20 e a maioria é desse tipo então são pedras muito boas peguei ali de Nova Prata que é perto de Veranópolis que é a cidade de onde eu nasci que também não é muito longe daqui e que é a capital nacional do basalto acho que é a capital nacional né mas muitos dos paralepípedos e pedras daqui de Caxias vem de lá lá tem muito lugar que faz isso aí então bem satisfeitos aí com as pedras né e aí então temos só que programar onde vai ser as próximas entregas como vocês sabem a estrada vai começar exatamente aqui onde já começa o trilho de concreto que a gente já tem vai até lá em cima faz a curva e vai mais um pouquinho e aí o que que eles passaram pra mim que a gente deveria fazer como aqui embaixo é laje e até por isso que eu acredito que nunca foi baixado mais que isso lá em cima pra diminuir um pouco né o fato do morro ser muito íngreme só no final não dá pra gente baixar isso aqui o que dá pra fazer é retirar esse pedaço o trilho né de concreto pra deixar tudo retinho no mais a cancha ela tá boa só que a gente não vai conseguir afundar o material aqui ou seja afundar os paralepípedos e não vai conseguir também afundar o meio fio então o que que ele me passou se nós colocarmos o meio fio aqui né e os paralepípedos no meio o meio fio vai cair pro lado porque ele não tem apoio ele não tem o certo seria ter um material do lado ou ele tá mais afundado no chão então o que que ele me sugeriu aqui nós temos a valeta né sugeriu e é o que a gente vai fazer aqui temos a valeta então ele sugeriu que a gente pegasse a máquina e ajeitasse ela melhor aqui deixasse ela mais reta vocês veem que tem uns pedaços aí que ela tá meio tortinha ela não vai bem reta até lá em cima mas é possível fazer isso e colocarmos aquele cano de concreto que é a meia calha né pra que escoa a água e encostar o paralepípedo nele porque daí dessa forma ele vai servir também como meio fio e como escoamento da água isso deste lado e aí desse lado aqui vocês tão imaginando aí comigo né e aí desse lado aqui ele também não recomendou colocar meio fio eles recomendaram fazer como se fosse fazer o meio fio no local né com caixaria e aí colocando alguns ferros cravados no chão daí dessa forma ele fica elevado aqui do chão mas ele também não vai cair para o lado assim não vai cair para o lado quando tiver peso em cima que é o caso que força né quando tem o peso em cima das pedras aqui no meio e aí aqui onde eu estou né que é onde a gente vai entrar que vai ter um degrau aqui também vai ter que ser feito uma valeta nessa orientação que eu estou aqui com a câmera pra fazer o travamento das pedras né porque como elas estão na descida toda vez que o carro subir ele vai tender a jogá-las para baixo e quando ele estiver descendo também então aqui onde eu estou ó que começa o concreto a gente tem que fazer uma valeta e aí sim colocar o meio fio dentro da terra para ele servir como travamento para as pedras então essas são as orientações que eles passaram para nós então pessoal ela vai ter três metros de largura a estrada né e aqui na curva que eu estou mostrando para vocês ela vai ter que ter seis né porque na curva a gente precisa de que seja maior até para o caminhão quando vier conseguir abrir a curva né para subir então como vocês estão vendo aqui os trilhos né a estrada vai vir toda mais para o lado esquerdo ali do lado da valeta porque ela vai encostar na valeta então ela vai se movimentar toda mais para o lado esquerdo vai subir aqui rente aquelas pedras ali que é onde vai ser a valeta também e vai vir até aqui onde termina o concreto ou até um pouquinho mais a gente vê isso aí mais na hora e aí vai subir ali vai voltar a ter três metros de comprimento até terminar o grande problema desse projeto é a logística porque como vocês estão vendo as pedras estão aqui e o ideal seria que tivesse um pouco lá em cima na verdade o ideal é ser feita a cancha e a entrega das pedras ser feita dentro dela né porque aí o pessoal vai botando e elas estão ali próximas então qual foi o nosso plano aqui a gente tem algumas as próximas entregas vão ser ali do lado do portão na estrada ou talvez bem aqui no portão e aí nós vamos combinar um dia onde vai vir todos os calceteiros os serventes todo o pessoal que vai trabalhar só para levar material para cima no caso eles não vão levar eles vão auxiliar porque a gente vai trazer uma máquina né uma retro grande que vai ajeitar ali a canaleta para poder botar as meia calhas ali vai arrancar o concreto vai usar esse concreto até para tapar ali e assentar tudo deixar tudo retinho mas o principal é que ela vai ter que ficar subindo e descendo porque aí o pessoal vai ter que carregar a concha dela com as pedras ela vai subir e descarregá-la em cima e aí ao longo do dia também vai vir os caminhões com pó de brita porque se eu trouxer agora já vai ocupar um espaço que não passa nem mais o carro aqui então a gente tem que pedir tudo no tempo certo para não dar problema então nesse dia também vai vir o pó de brita e aí ela vai pegando as conchadas e levando e levando e aí ela já vai poder ir largando na estrada né o que vai ajudar o pessoal também e aí as pedras que vão estar ali também vão estar subindo então aí vai ser um dia só de logística para ajeitar tudo e aí sim depois eles vão poder começar a calçar de fato então pessoal esse foi mais um vídeo para atualizar vocês aqui do nosso projeto sempre que tiver uma novidade a gente faz um vídeo novo vocês vão acompanhar com certeza todo o processo a gente vai fazer vários vídeos sobre isso sobre os custos e muito mais que eu sei que vocês querem saber estão ansiosos para ver o resultado muito mais que nós até então é isso aí muito obrigado por acompanhar esse vídeo se não for inscrito aí se inscreva no canal ative o sininho que daí você recebe os próximos vídeos aqui dos nossos projetos e até domingo e aí